Eu trabalho na Peticas já faz uns 10 anos, né, e sou conhecido aqui dentro como fantoche, né, na verdade. E a academia da Peticas começou em 2011, né, começou lá no Vila Galvão e a gente começava a cortar as camisetas e eu tava começando a entender o que era o franqueado, né, que tava trabalhando com o franqueado e o corte tinha aquela importância e eu não percebi aquilo. Quando chegou uma hora que ele chegou pra mim, o franqueado precisa da camiseta, né, e depois daquele momento eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa pra Peticas crescer. Aquela integração do corte e aquela loucura de trabalhar e entregar. E o Vinícius a gente entrou numa conexão muito grande, muito grande mesmo. A gente tem uma conexão muito grande, como o Felipe também, né, e as pessoas começaram a vir e todo mundo começou a integrar. Eu não vou embora, eu vou cortar a Peticas, vou cortar a camiseta da Peticas. Entregava a camiseta, eu preciso demais. Era uma coisa muito louca e eu não conseguia, eu falei, não, vamos entregar. E fantoche pra cá, e fantoche pra lá. Ele gritava no meio, fantoche, vamos. A gente corta 30 mil peças por dia, né, meu. Hoje a modernização das máquinas foi sensacionais, né. Eu olhei assim e falei, meu, olha pro céu. Os meus funcionários vão ter qualidade, cara. Então, assim, hoje em dia a gente estava escriturando mais a fábrica, né. A importância do corte agora pra frente vai ser, se Deus quiser, ir pra 100 mil peças por dias aí, meu. Eu montei essa equipe agora. É uma equipe mesmo, entendeu. Eu tenho uma equipe, eu tenho líder que sabe tratar o funcionário, que sabe conversar com o funcionário, explicar e orientar o funcionário, né. Dois irmãos aí também, meu, pelo amor de Deus, conversaram com 5 mil reais, umas ticas, né, cara. Umas ideias de... geniais, né, meu. Os dois são geniais pra mim, tá. E eu falei pra ele assim, meu, cara, você tem estrela. Tudo que você mexe, é estrela dele. Tchau, tchau. Tchau.